51, 2, 3 é Freixo Esse dado é fundamental na nova maneira de fazer política, que é a participação ativa do eleitor, cobrando, mas também investindo. Eu acho que a política no Brasil é viciada e uma das razões disso, desse círculo vicioso da corrupção no Brasil, é que ela já começa na campanha. O político no Brasil se endivida na campanha, ele pega dinheiro com empreiteiras, com pessoas que na verdade não fazem doações, como elas dizem, mas sim investimentos, por que não dizer, empréstimos. Então essas empreiteiras emprestáveis, elas emprestam dinheiro e o emprestável do político, o que ele faz? Ele devolve o dinheiro com o seu dinheiro. Então é o melhor negócio do mundo, não é? Porque ele pega dinheiro e faz você devolver por ele ao longo do mandato. Isso deveria ser um crime, mas não é, isso se chama Brasil, isso se chama política brasileira, é assim que se faz política no Brasil. O Freixo não, ele não faz política assim, ele não aceita dinheiro de empreiteira, não aceita dinheiro de empresa de ônibus, não é? Senhor governador do Rio de Janeiro, não aceita doações de máfias, de ônibus nem de qualquer tipo de máfia, aceita de pessoas físicas e transparentes. Você vai ver o nome de quem doa dinheiro para o Freixo, você pode saber quem é que investiu nele. É isso que eu estou fazendo com o Freixo, um voto de confiança e um pedido de apoio. Ajude também o Freixo a fazer essa campanha tão bonita que ele está fazendo e a mostrar que no Brasil a política não precisa ser pobre. Não precisa, ela pode ser bonita e feita com esperança e com fé. 51, 2, 3, é Freixo.